O que é o João? Agora sim, vai na bola, João Pedro bateu para o gol! Tem Atlético em busca do empate, bolando o João Pedro, a chance é ótima, saiu o goleiro Romulo! GOOOOOOOL! Encontrou bem, João Pedro entrou na área, olha a chance do gol, cruzamento, Juninho! Junimar vem o Atlético de novo, João Pedro na área, Romulo, atenção, a batida para o gol! GOOOOOOOL! Pena que nota, olhou para a área, levantamento na boca do gol, passou, fechou o Jode! Volta para o Atlético, João Pedro faz o levantamento, a cabeçada! GOOOOOOOL! Opa, que maravilha, hein? GOOOOOOOL! Pro Rômulo, tocou para o meio da área, pênalti! GOOOOOOOL! Na ponta esquerda, carregando para o meio, dominou o João Pedro, bateu de fora, defendeu o Gabriel Delfim! GOOOOOOOL! Foi o João Pedro, esse mesmo que está com a bola agora, já lança de novo para o Rômulo Cardoso, devolução para João Pedro, a batida para o gol! GOOOOOOOL! João Pedro bateu na segunda, explodiu na marcação e voltou a batida! Aaaaaaah! Vamos ver o Atlético novamente, João Pedro para trás, Renan bateu para fora. João Pedro, mais um levantamento, a cabeçada para o chão, passou o Pedinho. Bota em jogo, João Pedro. Linda virada de bola, hein? E jogada do João Pedro. Vinícius bota na área, cabeçada. Recuperação do Atlético, domina o João Pedro. Lançamento pela esquerda. Vem 6x Vem 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 A Tchau, tchau. 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 Tchau.